Bom, boa tarde a todos. Eu estou representando aqui o Instituto Compartilhar. Na realidade, eu queria só introduzir, fazer uma contextualização, para depois a gente entrar. O Instituto Compartilhar é uma entidade sem fins econômicos, fundada em 2003 e desde então presidida pelo Bernardinho do Vôlei. A ideia dele inicial era buscar retribuir à sociedade tudo o que ele tem conquistado com o esporte. Ele sempre diz que ele está conquistando com o esporte muito mais do que ele esperava. Então, a partir dessa ideia e da experiência de um projeto que começou em 97 em Curitiba, da equipe profissional Recsona e um projeto social, ele montou o Instituto Compartilhar em 2003 para que isso desse segmento, sustentabilidade a mais tempo, mais para frente, independente de parceiros. Então, foi montado um escritório em Curitiba, apesar da sede jurídica ser no Rio de Janeiro, foi montado um escritório em Curitiba que coordena todas as atividades do Brasil. A missão, como a maioria dos grandes projetos, tem um desafio enorme que é a palavra desenvolvimento humano. Então, nós também ousamos em colocar como missão desenvolvimento humano por meio do esporte, para que a gente abrangesse muito mais potencialidade do ser humano do que somente ensinar esporte. E aí, os objetivos, quatro palavras-chave, estão ali para trazer sempre a lembrança de que oportunizar, priorizar, favorecer e atuar em programas sócios esportivos, esses são os nossos pontos principais, os nossos objetivos. Então, oportunizar a prática esportiva de qualidade. Essa palavra qualidade é uma palavra importante. A gente tem visto muito projeto começando, e a gente sempre diz que projeto, só porque é social, não precisa ser sem qualidade. A gente vê um lado muito assistencialista em alguns projetos, não digo só de esporte, não, eu digo de projetos sociais em si, que, ah, não, tem uns tênis que sobraram aqui, são tênis velhos, e você não quer, não, a gente até pode aceitar, mas você não quer participar conosco de um processo mais longo de transformação das crianças, em vez de ficar dando tênis velho. Então, a gente também sempre se preocupou muito com isso. Então, priorizar as camadas menos favorecidas era oportunizar para quem não tem a prática esportiva de qualidade. Favorecer a igualdade, porque a gente acredita que isso é um processo que deve ser natural em todos os movimentos de desenvolvimento. E a gente priorizou atuar em programas sócio-esportivos com um lado de um programa educacional complementar. Eu vou mostrar mais à frente como é que a gente está fazendo isso. Então, basicamente, o nosso carro-chefe é um programa sócio-esportivo. Nós estamos com quatro projetos em cinco estados. São 21 cidades, 36 núcleos e 3.600 alunos. Então, embaixo a gente tem os quatro projetos. O primeiro projeto, que é o projeto que hoje chama Núcleos de Iniciação ao Vôleibol do Paraná, é o projeto mais antigo, ele começou em 97 e ele deu origem ao próprio instituto. Hoje nós temos 15 núcleos numa parceria com o governo do estado do Paraná. O projeto Vôlei em Rede tem uma característica de trabalhar em rede, sempre com a iniciativa privada, oferecendo os materiais, ou seja, nos patrocinando. A iniciativa pública entrando com os professores e a escola e uma ONG, nós, o Instituto Compartilhar, como meio de campo para que essas duas entidades conseguissem se comunicar e a gente operasse. Então, a gente trabalha a metodologia. Esse projeto Vôlei em Rede tem só vôleibol. Quando algum dos núcleos estende para uma outra modalidade, ele passa para o projeto Esporte em Ação. E não é a nossa característica, a gente não tem interesse ainda de trabalhar com outras modalidades. A gente tem a expertise em vôleibol, em trabalhar a iniciativa, a iniciação esportiva, através da modalidade vôleibol, por causa da metodologia que a gente montou. Mas a gente tem no Esporte em Ação capoeira, em dois locais, futebol de areia em um deles e vôlei de areia no Rio de Janeiro. Mas a gente gosta muito do conceito de capoeira, porque é uma manifestação diferente, que traz também alguns outros interesses que não somente o motor. Então, a gente tem descoberto várias crianças que têm habilidades de música. A capoeira traz um pouco do lado cultural. Então, a gente consegue entrar com valores que são muito diferentes do vôleibol. Então, a gente cria muito essa relação com a capoeira. Por outro lado, a capoeira tem uma dificuldade enorme, porque a gente só trabalha com professores formados, e a capoeira ainda está nesse processo de profissionalização ou de aceitação do CREF de algumas pessoas que já trabalham há mais tempo. E o Superação é um projeto de uma outra entidade, em que a gente entra como parceiro, trabalhando a metodologia. Então, basicamente, esse é o nosso escopo principal de atuação, um projeto sócio-esportivo. A gente tem um projeto educacional que a gente divide em três áreas. A gente tem um gibi compartilharé, que o Bernardinho é interlocutor. Ali a gente trabalha valores para as crianças mais novas. É um desenho, é uma história em quadrinho. Na segunda edição, a gente escolheu um tema, trabalhamos nutrição, já levando o nosso processo integral de formação da criança para alguns temas que são fundamentais, não só para a criança no nosso projeto, mas para ela levar para dentro de casa. A importância da alimentação, a gente sabe das dificuldades das próprias famílias de ter alguma comida, mas a gente começou a pensar em construir com ela algumas informações que a própria criança possa levar para dentro de casa. Num segundo plano, a gente tem um programa chamado Escolha Certa, e aí são temas mais complexos com as crianças de 12 a 15 anos, e o tema Escolha Certa, ele já induz ao conceito de que você tem que pensar para tomar uma decisão. Então, a escolha é sua, ela é certa naquele momento para você, mas lembre sempre das consequências. E a gente pega alguns temas mais complexos. O primeiro deles foi esporte sem álcool, então o tema era álcool, a gente fez uma parceria concisa, uma entidade aqui de São Paulo que trabalha, é referência em disseminação de ações contra o uso de álcool. A nossa intenção não é falar mal do álcool, e sim dar o esporte como uma alternativa de vida saudável. Mas a gente vai esclarecendo vários pontos, trabalhamos com eles em sensibilização, e quando saiu o segundo número era Esporte Sem Violência, uma ONG de Curitiba que trabalha especificamente com cultura de paz dentro da escola, a gente já abriu o universo, hoje tem um portal chamado Escolha Certa, programaescolhacerta.com.br, em que você pode baixar os materiais, não só o guia, que é um guia referência, mas tem um vídeo referência para o professor trabalhar, e o objetivo é muito mais do que sensibilizar a criança, voltar as nossas baterias para o professor, para que ele dissemine uma cultura de paz, ou seja, o professor de educação física não use o apito como elemento para disciplinar a turma, mas sim use a sua fala para trabalhar conceitos de aceitação, de diferenças, aprender formas de resolução de conflitos, então esses pontos são muito interessantes, e aí quando a gente tem os alunos conosco, num projeto Mais Tempo, a gente consegue entrar com essas ações com um impacto muito maior. E Clínicas IC é a nossa forma de disseminação de conhecimento, é a forma que a gente vê de passar o que a gente está experienciando, escutar novas experiências e evoluir permanentemente. Então, eu já vou direto para alguns pontos principais, pode baixar os quatro, não? Então, para falar um pouquinho da nossa parte de monitoramento e avaliação, eu queria trazer alguns princípios, e aí são princípios que a gente pode trazer relacionando com a efetividade da ação. É uma preocupação nossa muito grande que todas as nossas ações tenham intencionalidades e que elas, de fato, sejam efetivas. Então, o primeiro ponto é que tem que ter propósito no que a gente está fazendo. Então, desde a montagem do plano de aula do professor, do planejamento, tudo isso tem que ter um encadeamento para que a aula em si não seja só uma ação de ocupação de tempo. Então, não basta para nós, não tem nenhum sentido oferecer a bola e ocupar tempo. Isso é um desperdício da nossa capacidade de professor de educação física. Num segundo ponto, a gente tem que ensinar o esporte proposto. Então, a gente tem que ter uma metodologia adequada para que o aluno, de fato, aprenda a jogar voleibol. O voleibol não é simples. A gente sofre com, provavelmente, as mesmas dificuldades de vocês, a heterogeneidade, ou seja, crianças com níveis técnicos diferentes, com qualidades diferentes, com demandas diferentes, e a nossa quadra é uma quadrinha pequena, vai evoluindo conforme o tamanho da criança vai crescendo, 2 contra 2, 3 contra 3, 4 contra 4, até chegar ao 6 contra 6, só com 14 anos que eles vão jogar vôlei. Mas, mesmo assim, em alguns momentos, o voleibol é extremamente construído e gera uma dependência muito grande, o que dificulta trazer as crianças. Mas isso a gente vai ver mais à frente como é que a gente tem superado isso. E aproveitando o momento gostoso da aula, ou seja, de uma metodologia adequada, a gente tem o compromisso de inserir valores em todos os momentos das aulas. E, por isso, a gente investe bastante na capacitação dos professores. A gente acredita que o professor vai ser o grande diferencial disso tudo. E aí eles têm valores para os alunos, e tem algumas situações que a gente tem cada dia cobrado mais na parte de credenciamento dos nossos professores, que é a postura e comprometimento dos professores e ambiente de aula. A gente vinha, num primeiro momento, com esses 15 anos de experiência, com uma parte técnica muito grande, ou seja, como ensinar vôleibol. E a gente foi vendo que, para absorver crianças com uma baixa autoestima, para absorver crianças que nem sempre conhecem o que é vôleibol, a gente precisa criar um ambiente positivo, e a gente precisa ter no nosso professor um verdadeiro exemplo de postura e comprometimento, para começar a inserir valores nas crianças. E isso não era uma coisa muito normal. Então a gente trabalhou muito isso. Hoje está muito mais simples de falar de valores para as crianças, porque os professores têm postura de valores. Então esse é um ponto muito importante para nós. E o ponto que é o foco principal hoje do seminário, que é tentar medir os resultados. A gente vinha já há bastante tempo medindo a parte quantitativa. A partir do momento que a gente fez, há seis anos atrás, um trabalho com uma consultoria do Rio, que tem aqui em São Paulo, a comunitas da doutora Ruth Cardoso, eles ensinaram alguns processos para a gente. O Instituto tinha já um acompanhamento do IDECA, que fazia também do Instituto Esporte e Educação. Ele era especificamente uma consultoria contratada pelo patrocinador. Então tinha uma série de visões, que eram muito dos patrocinadores. Mas tinham N dados muito importantes. Mas eles eram extremamente complexos para a gente implantar em projetos que não tinham recurso. Então nós tivemos que desenvolver uma nova metodologia junto com a comunitas, que eles transferissem o conhecimento para que o próprio Instituto também pudesse, se apoderando disso, implantar em todos os projetos. Então basicamente a gente mede quantitativamente todos os projetos, e a gente mede qualitativamente alguns projetos para dar indicadores de norteio para nós dentro do Instituto, que a gente acaba replicando nos projetos que não são avaliados qualitativamente. Então, fundamentalmente, uma boa linha de base, monitoramento permanente, uma avaliação de processo que nos ajuda muito a tomada de decisão no nosso dia a dia, correções de rota, uma avaliação de impacto extremamente difícil. A gente está fechando agora cinco anos de um projeto monitorado no Rio, e a nossa ideia é fazer uma avaliação de impacto com quem desenvolveu o início do projeto, e a gente está em dois impasses, valor e possibilidade de continuidade dessa avaliação em outros projetos. Porque se for só para fazer um, eu não sei se isso vale tanto a pena, porque senão a gente vai ver algumas coisas e a gente não consegue ver em outros projetos, em outros lugares, se isso de fato também acontece. Mas a gente está discutindo como fazer isso, a ideia agora no segundo semestre está implantando no Rio, fechando um ciclo de cinco anos. Ou seja, a gente já vem acompanhando, monitorando através de monitoramentos qualitativos, as percepções que eu vou mostrar para vocês ali depois. A nossa hipótese é que o esporte, de fato, gera uma mudança de comportamento no aluno, no projeto, na escola e na família. E é esses três ambientes, essas três esferas que a gente está trabalhando. E visitas técnicas permanentes. Então, de uma forma bem ampla, eu coloquei aqui os nossos dados qualitativos, os nossos dados quantitativos. Então, a gente trabalha com variáveis que devem ser a que vocês trabalham nos projetos de vocês. Então, aproveitamento de cargo horário, ocupação das vagas, frequência dos alunos, evasão dos alunos, total de atendimento, eventos realizados, e material uniformes e equipamentos. Então, essas sete variáveis aqui são as variáveis que a gente acompanha quantitativamente. A definição dela está aqui, porque em alguns casos, por exemplo, cumprimento de cargo horário pode ser uma coisa ainda que nem todo mundo entenda. Para nós, toda aula programada tem que ser dada. Se ela não é dada, ela tem que ser justificada, porque a gente quer saber exatamente o que está acontecendo para a aula não ser dada. E isso tem um porquê. Processo de educação tem que ter continuidade. Então, um dos nossos pré-requisitos é ter uma quadra coberta. Não é porque é um luxo, não precisa ser de madeira, não precisa ser de nada. A gente está dentro, na grande maioria, de escolas públicas.